Forças de ramada revolucionária do povo Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme o tempo e o espaço daqueles minhas análises ainda bem contra vós. Mais um biaço, sou a Bossa Begumã, sendo delegado para o décimo Congresso do PAGC, estava de novo na Guiné, nessa maranhada total, que é o catch-on-láno não está procurando o máximo conseguir instalar, na tentativa de cumprir a lei magna de democracia do nosso país. Bom, e o que nem estranho para a Bossa, de como mais um biaço não chega na Guiné, não depara com situações completamente complicadas. A Caixa Gentes, outra vez, fazia o Congresso e naquele mesmo dia que era para o Congresso realizar. E convocou o Comitê Central, que a intenção era para esclarecer os seguintes motivos que levam a proibir a realização do Congresso e outras situações. De quem vai de sede, ninguém que podia entrar. Felizmente, no outro dia seguinte, vim cá para libertar sede. Bom, a libertar sede não entra naquela tal situação de recurso. Qualquer recurso, o Comitê Central reuniu, soma que tudo, alguém se viu com um órgão máximo entre o Congresso. Agora, o Congresso já tem, quem que está de libera, quem que está de decisão e o Comitê Central. Então, dada várias tentativas, que o Partido faça grande, como é que pode falar, de dilapidação econômica, que é criar partido, dificuldades políticas. É tudo, mais vezes cada vez que o Congresso é organizado, já chega até na véspera, é tem várias sede, é para o seguinte realizar. Então, o Comitê Central concluiu desta vez, para deliberar uma nota muito interessante. Qualquer decisão do Comitê Central, soma o Congresso que tem. E o Comitê Central é o órgão máximo entre o Congresso. O Comitê Central acabou de compreender e falar com o Mambo. Já que, para questões políticas, não tem dado razão no tribunal. Não está vivendo com razão que é dado no tribunal. Não está convocando não delegados, cerca de 1.400 e tal delegados, para bem, para não bem, realizando uma oferta de democracia, para renovando órgãos e para não estar alinhados, soma qualquer outro partido no país. O que é que está a fazer? Para medo, para manga de outras atrocidades, até de estar na véspera, até de saber fazer grandes desgastes, até de saber fazer muitos gastos econômicos, quer dizer, é tudo para emagrecer partido. A hora que a gente já tem aqui, primeiro, está a nega. Então, o Comitê Central concluiu falar com o Mambo. O que é que não tem que fazer? Tem que fazer o seguinte, porque o que é de pedir nós? Nós não temos arma. Nós não temos controle de militares. Nós não temos controle de forças, de defesa e de segurança. Nós não temos presidente da república. Nós não temos governo. Nós, ali, o único que é que podemos salvar os nossos estatutos e leis de república, isto é ser respeitado. O que é que nós estamos olhando é violar as leis de república de forma gritante. O Comitê Central decidiu avançar com como som de confiança para poder dar continuidade a essa direção com todos os outros órgãos que fazem parte do Comitê Central, até a hora que é possível fazer congresso. Toma atenção e tem uma coisa que a gente não complica ali. A gente não complica. se não viaja sem nem o Comitê Central, o que é falar com o Mambo é substituir congresso. É que falar com o Mambo e disser cedo o necessário fazer congresso. Não! Que é lá em que é caso. Só que tem um promenor ali muito de grande interesse. Porquê? O Comitê Central é renovar confiança a essa direção com todos os elementos que fazem parte do Comitê Central. Então, o que é que nós não perdem? Se a gente continua a fazer bloqueios de comandos, viaja seca para fazer congresso. Ok! Que lê questões políticas? Lê, automaticamente, essa direção tem condições de perfilhar para perfilhar no Congresso. Para perfilhar nas eleições. Então, olha que é bem-vindo falar no Comitê. Se a gente não pode perfilhar nas eleições, está na Covid. A população, gente que acredita no partido, militantes, simpatizantes, tudo que acredita no partido, vai falar com o Mambo. Abuso chega até no momento. Ninguém pode definir a nós quem que não manda a nós. Ninguém pode definir, falar com o Mambo. Então, é alguém ali na República, e se pode mandar, é outro que pode mandar. Então, ainda chega o momento de colisão. E preciso para todos que tomarem atenção na fase que nós vamos acabar metendo. Esse é um caminho muito restrito. E preciso a gente compreender. como o próprio órgão que está legítimo direção, ou o Congresso que tem, e que órgão elege a nova direção, ou dar moção de confiança, por unanimidade. Inclusive, estava lá alguns camaradas que depois não vão olhar, era fácil. Se a conferência de imprensa não explicar coisas de outra maneira, mas estava no Comitê Central. E por que não ficar lá, eles devem votar pelo menos um voto negativo. Está lá. Alguns deles devem votar positivo. Mas depois, até sair, é para dar conferência de imprensa, tudo ao contrário. O que é que está medido dentro do Comitê Central? Qualquer razão, que no Comitê Central está saindo um indivíduo, a hora que sai fora, vai sair outro. Será que tem ligação, ou alguma malfeitoria, que tem dentro da cabeça que não vai cumprir. Mas, não quero terminar para ali, porque só para não olhar como é. Estas promenores de Guiné-Bissau são questões políticas. Não podemos, nem momento, deixar no papel de manga de coisas. Mas, na verdade, isso é muito bom saber como é. A mim, normalmente, está bem, na rede social, está bem, usei a página, para fazer a análise, a hora que não acha como é, e tem realmente sentido. Eu não tenho um caso muito interessante para apreciar. Não olhar, finalmente, vou não contar, surgir, precisamente, a orça. Então, não para nós tudo, não apontar. Por que que é processo, durante todo o tempo, que ocorre? Por que que, durante todo o tempo, que é processo ocorre, vou não contar, 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 nunca ninguém olhava. Por que, só depois dessa, essa decisão do Comitê Central, que faça o Bolão Contê, poder ter a coragem, de surgir? Quem que manda o Bolão Contê, para surgir no momento? Quem que manda o Bolão Contê, bem no momento? A primeira, se não vai analisar, está parecendo com o Bolão Contê, e bem para vir o quê? Empurrado, para os seguintes, que estão a conduzir. É o olhar como, partido, torna cada vez mais forte. É a direção, querendo lutar, para poder derrubar, partido, que é mistério, é o olhar como, partido, do Carabias, ele está a engrossar, ele está a conseguir criar, um mecanismo possível, que não conduz eles, a destino, final. Então, se, grupos de Bolão Contê, o que é que é decidir? É o olhar como, e houve uma saída, rosa, para partir do P.A.G.C. Então, ele tem bem como, ele tem que mandar o Bolão Contê, para poder bem, desfigurar. Para poder bem, para poder bem, desfigurar, no momento. o Bolão Contê, explica tanta coisa, explica tanta coisa. O Bolão Contê fala no Comã, ele descontente, e manda, e manda, e manda-se, se a pugnação, ao Conselho de Jurisdição do P.A.G.C., e ninguém vai falar nada, até data presente, que ele vai pegar. O Bolão Contê fala no Comã, vem aqui lá, e vai ao tribunal. Mas o Bolão Contê diz que sim, Ok. se ele, e vai ao tribunal, o próprio tribunal, dá-lhe a culpa, na manda dos fatores. Então, veja a punta, esse é apenas, uma reunião, porque a reunião é uma voz. Na país, onde é que tem a democracia, reunião nunca, que é por ser secreta. E cabalho, que é reuniões secretas. A boa pode fazer uma reunião, não é como este, nem que ele note na socorro. A boa pode fazer uma reunião, porque na democracia, tem reuniões secretas. E tem só reuniões secretas, na hora que a ditadura proibir reuniões. Então, então, porque a ditadura também se recebe tudo o que não passa. Então, vive acima de lei. Então, Bolão Contê, não é caso ali. Se a bomba vai queixar no tribunal, inclusive, e tem uma coisa muito mais grave que não funciona ali. A pessoa queixar no tribunal, tribunal que tem a competência, tribunal que tem a competência, de proibir qualquer cidadão vai fazer essa reunião. Ainda que uma reunião magna, conceba como a validade da justiça. Então, se contra o que é queixar lá? Tribunal, se contra que partido, o que é que tem que resolver? Antes de querer fazer essa reunião? E o que é que resolver? Só encabeça o tribunal, a hora que vou fazer essa reunião. Vou validar o órgão, o seu próprio comandante, para entregar, e na justiça. Ora, quem diga lá? Então, eu falo, não. Ah bom, eu quero reunir condições nessas reuniões que vou fazer, para que lá, não é um pouco, esse trabalho, eu tenho que fazer essa, 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 essa que está na lei, porque é fácil, então, eu tenho que fazer porque eu vou ouvir fazer essa. E quer dizer, nada, que está permitido, para que eu bloqueie um espaço, para quem diz que pode fazer reunião, para ver alguém para queixar, ele diz que está naquela reunião, mas que está lá. A reunião diz que é fácil, mas de outra maneira, mas que é fácil, então, ninguém jamais pode fazer reunião, para ver, que alguém, que é reunião que é fácil, do jeito que ele existe. Ele quer justiça, ele quer lei, ninguém que pode proibir, qualquer associação, qualquer organização, fazer reunião, no Estado Democrático. No Estado de Direito Democrático, ninguém que está proibindo fazer reunião. ainda que a reunião, como se vê com uma, e tenha caminho para validá-la. Não ouvi, até, eu vou ouvir, olha só uma diferença, é, na, 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 na introdução de Bolon Conte, e falando com uma, é, domingos, o dia pirri eleição. Outra pergunta, Bolon Conte, é, Bolon Conte, ele seria um homem mágico. Porque na Guiné-Bissau, a mim, que conhece, ninguém que pode falar no Coma, e se vê quem que ganha eleições, na Guiné-Bissau. Ninguém sabe que lá. Para ver o quê? Não tem o único órgão, que tem a competência, de delimir conflitos. Ainda que, Supremo Tribunal. E só ele que pode falar, o que tem a culpa, o que tem a razão. E tem, um candidato, que sente como, e foi roubado, de forma gritante, e avança no processo, Supremo Tribunal. Não há alguém bem bloqueado, aqui na instituição. Não há homens de arma. Não há todas as instituições, de Estado, bloqueado, gente que está acompanhado, com arma de fogo, para vai tomar lugar. Quer dizer, por fim, alguém está bem falando, como é, que homem pacífico, que se deba lesado, perante a si direito, e recorre aqui no órgão, único, que não tem nem, para poder delimir para o conflito, e, e bloquear. Aos, que mesmo dintes, que acompanha o processo. Que mesmo dintes, que não defendem, como eles são militantes. Que mesmo dintes, que não falam, como é fazer política, desde 2004. Que mesmo dintes, que falam, como é acompanhar, António Diogo e Fernando. Então, não estou acompanhando dintes, não fazia o quê? Só se não estou acompanhando, eles de costa. Nunca procuram, o que é que tem. Sabia? Que mesmo justiça, que é, bolão contê aos, não é revendica. Que embora, que tenha justiça nenhum, mas, ele não é revendica a justiça. Eles estão a falar com ele. Isto é tudo, se quer dizer, violado. De formas, que ele convém à justiça, temente, que ele, coisas que é revido, ele quer a retirância e queixa. Mas repara, isso não é papel à justiça. Então, se é bom, eu vou confiar na justiça. Eu vou achar como é, o caminho que eu tenho que recorrer, para poder beneficiar, de justiça. Por que que outro, por que que outro, alguém tem que recorrer, que é mesmo caminho, e agora, eu não apoia, tem que violar, tudo que é princípio, que é bom, eu não mostro que ele é o ósseo, como eu vou confiar nela. E é hermoso. É preciso não ter calma na quaterra. É preciso não pensar em muito. É bom contar que não é papel ao ósseo, não é papel no nome de Deus. É bom contar que não é o ósseo. É bom contar que não é o ósseo que se interessa. E que a pura sobrepõe sobre o interesse de milhares de militantes de PAHC, de mil e quatrocentos e tal delegados, e simpatizantes que lancasse bem por falar de milhões, de guindos que não sofrem e não vivem com o terror de nome de Bolon Conte. Ainda que Bolon Conte tenha coragem bem ósseo, para me contar questões fúteis. Coisas tão fúteis. O que que Bolon Conte não explica? E que aquilo, aquilo que está querendo, será que é procedimento do PAHC? E por algum condicionalismo à democracia? Ou então, não é só um jogo de entender como, é presidente que não tem. E luta do que ele é de 2014? Quem que luta batiana, consegue que ele? E consegue ganhar, e consegue ganhar eleição. E ganha eleição legislativa. E supostamente, se a justiça fazia do mal, ele que não ganha uma eleição presidencial. Você pode utilizar armas de fogo para invadir todas as instituições públicas. Mas, e maior medo que continuar temer, porque eles estão bem tamanca, estão bem zonas. É assim, de perfeitamente, é mesmo o líder. Cada dia que se torna mais, ainda renova confiança com a população. É assim que começa, não deixá-lo ir para a eleição. Não tem hipótese, por mais que o homem se furta, o cara pode furtar, só que não ganha. Então, a solução é, cara. Não tem que render a maneira para acabar com a partir, não acabar com o líder. que o homem também tem falado, como é? Ele, é um militante. Ele, é um militante assédua que está disponível para definir o interesse de partido. Ele está definindo o interesse de partido, sim, que não é o olhar. Militantes de agrado, gás, na sua casa. Alguns falam em militante, eles falam em casa. Os brancos falam em Deus em todos os combates. Mas, como eles fizeram, o que é que eles faream para o crime? Aquilo dia de noite. O primeiro é aquele sacrifício. O brancos, o brancos, o brancos, o brancos, ele continuam a entender como a vida. Não vira tudo o cristão ele incorporado. Este vídeo é o mais interessado e o mais interessante que tudo de casa. O brancos, o brancos de casa, o brancos. Isso, com uma razão estar desse lado, para que lá, toda a gente pode morrer. A volta do partido, para ele viver com razão. Bom, enquanto eu falava no Comã, ele nunca quer conselho, não quer conselho, não quer saber. E por isso, nunca com uma goiada. Mas, o regime de uma rocissão com o embalo, e caixação ramificada, não é uma. Não há de agentes assaltados, não há de agentes raptados, não há de caça, não há de abaduracinhos, não há levados, é maltratado. E como se o seu corpo, como se o seu corpo conseguiu para ajudar-se. Mas, este é nesse regime, este é nesse regime que não funciona. Porque, o marco precisa, mas, o seu regime, sem senhora, para fazer cobertura, a bolão contém. Bolão contém, e triste, porque, de inabição, não está falando como, é mesmo tempo rano, para o mundo, que não nos esqueça de banhar. O mundo que não está a falar, o mundo após a guerra colonial. Porque, a voz, ainda não pode dar graça, de não ter um líder do partido. Que catar misturado, ninguém mata mosca. Boa, nós está aqui, na qualquer reunião, qualquer orçulante, ainda a palavra, e, primeiro, que está falando, não. Quando vai para o caminho. Quando vai para o caminho. Ainda que a gente vai com o bairro, não estamos na reunião, cuide-se. e tem um momento, com alguém, batemona a mesa, a mulher garante, e fala assim, Deus quer, o bolão contém, o Jesus subiu. Primeiro, quem fala, e a Deus, ele fala, não, tem presença, minha mãe, quando eu chegar, também está lá. O povo, olha, como é que é homem sério? Apesar de tudo, mas, ele está definido de alguém. Ilamentável, porque, e um homem pacífico, eu não sei como, é homem que a rosa, e junta aqui a gente, e a luta contra o domingo. Você tem a razão, Cadogo, tem a razão. Porque tem a certeza, como assim, no tempo de Cadogo, é bolão contém, que ela sonha, não fazia isso. É que ela sonha. É que ela sonha. Mas, será que, líder, não mexe líder, se chama Cadogo? O que é que passa, que é o mandato de Cadogo? O que é que não mexe na Guiné? O que é o terror de mandato? O mandato do Fernando Gomes, o que é que não mexe? Gente, eles não pararam na carro, eles não tiraram, eles não mataram. Gente, eles não desaparecem na Guiné. Gente, eles são assustados, até a beira de morte. Olha, aquele advogado de burro, até a rosa, fica paralisado. Que é, se eu tratou a mais de danar no Ministério Público, ele fica completamente paralisado na Portugal. Está por nem andar. Até a rosa. Que tipo de mandato de economista? Que tipo de homens que não mexe para falar com uma, é que é o peage a ser. Não. E que é o peage a ser que não mexe demais? Eu não vou mexer um peage a ser pacífico. Não vou mexer um peage a ser que não confie na justiça, que não trabalha para fazer justiça. Mas também é uma coisa que não fala a bós. E melhor, nunca vou ganhar no poder. E melhor, vou continuar com o poder, vou utilizar todo o mecanismo, vou continuar o poder de maneira. Por qualquer dia que vou entregar o poder, vou dar oportunidade ao povo, e o povo reage a ser vontade própria para eles tomar o poder, vou servir com uma justiça que ela tem que funcionar. Quem que se vê como é que tem culpa no cartório e não senti-lo nessa pele? Que ela é lá, se para ver que ela comanda, pegue a ser candidato de poder, se uma comanda de gente estava lá com uma, pegue a ser candidato de falecer, tem que calar, tem hora que tomar o poder, é que consiga tomar medidas. a mecanismo daquela opinião, e por isso não contém o povo com mal, e preciso, a nós tudo, a nós tudo, porque se a Guiné-Bissau não funcionar com a justiça, a nós tudo não sentindo a novela. E ninguém dá por ter medo de papiar em voz alta. Ninguém dá por ter medo. Por quê? O que nós não olhamos na Guiné-Bissau? É se nós não conduzimos para um caminho que amanhã irá ser tarde. Amanhã irá ser muito tarde para nós todos. E para ver aquilo, a responsabilidade de nós tudo, a responsabilidade de madame, a responsabilidade de PRS, a voz, não vai, não tupia, tupia a voz, ou que tupia, bochecane. Para Deus, por dentro, não se chama esse nome. E como um homem é pessoalmente, nunca conselho, nunca conselho, nunca conselho, nunca faz mal. Que homem nunca cadá-lo, nunca encolhá-lo fisicamente. Mas, na verdade, o que não vai avaliar, que é que um país precisa dela? Que é que um país precisa dela? no mundo, que não é nosso, o nosso não vive nele. No contexto, virtual, que é o nosso mundo não vive nele. Ainda vou ter um homem desse. Que não vem, esse crime, de branqueamento do capital. Que não vem, com malas de dinheiro, e chegar, vou ter 65 mil, para eu fazer o figurino. Se vou mexer, essa camisola, para eu poder sair, mais na cinema, e que está o dado, o dobro, o triplo, de valor, que não é fácil. Em cash, ele tem a consciência de como, mal que não é fácil. Gente, se não acompanhado, ele tem a consciência de como, mal que não é fácil. Ele se vê como, e quer ter condições, de conseguir contar ao povo, quer ter planos do futuro. E tem que entrar com o dinheiro, que é verdade. se não tem alguns conhecidos, que decidir falar como, é só e somente, para buscar dinheiro. Mas aquilo aqui, aquilo aqui, vou te cantar com esse grupo, aquilo que é misto, para a gente que não vai só, para buscar dinheiro. Vou falar, vai já na manga, de outras minhas análises, e não repetir. Boa, o que é que é interessante? Ele, o humano, o que é que é interessante? Segurinos. Segurinos. É que é preciso de política, é que é preciso para ninguém acreditar em ser política. É preciso de figurinos. E se você reparar, cada dia que é só na mansa, ele tem figurinos. Por quê? Ele tem o nosso dinheiro, ele distribuiu aquilo. Ele tem o nosso dinheiro, ele gasta na praça pública. Ele utiliza não carros, é utiliza não combustível, é utiliza não armas, é utiliza não segurança, é utiliza não militares, para fazer aquela campanha, para dar o nosso dinheiro, para não fazer os figurinos, para eles. Os concedentes, que eu gosto de falar, como é que você trabalha aqui, eu estou recansando. Pensa, que é o trabalho? Estava na maté, mas temos que que é o trabalho? Qual é a oportunidade de beber para o PTG? Porque lê, e partir do Conselho, na comunidade, talvez, está hoje a laxistagem, ou tem português deputados. Assim, eu não me sinto um pouquinho. nas condições, ninguém vai ter aquele tipo de trabalho, que trabalho que não valeu, que trabalho que não dá fruto. Eu vou poder comprar o melhor caso na Guiné, porque eu tenho aqui na Caio. Eu vou poder criar qualquer empreendimento, juventude que tem dinheiro, que tem trabalho, médios argentinos que estão ligados a esse, brancamento do capital. Eu também faço de grandes lugares, todas as moscas, investimento de bilhões, todas as moscas. Quem é que pode bailar? Talvez imigrantes, ora que chega. Ninguém é imigrante, se baila 12 bilhões em si. Ninguém é imigrante, se baila 12 bilhões em si. Quem é que tem dinheiro, se baila 12 bilhões em si. Quem é que gasta 50 mil por dia, contando que ele é bacana de gente, que pode fazer aquilo? Alguém pode bailar um dia, gasta 300 mil, mas talvez não faça duas semanas, vai chegar à massa. E aqueles que podem gastar 20 mil, que elas, já falam, que elas se bailam um dia por semana. Isso. Porque, ora que não tem a população, ainda que está vivendo com menos de mil francos, e que é especial, grandes empreendimentos, que elas nasceram as moscas. Logo, olha como é, em lugares de lavagem de dinheiro, empreendimentos fixos, investidores próprios, é que está com interesse na recuperação de capital, para ver aquilo, em lavagem de dinheiro. Que elas estão? Lugares, estão intactos. As moscas. Mas, o que é que importa? Investe naquele dinheiro. E que tem daqui na pool, e melhor investir no local, e ficar. Investimentos de altos cilindratas, de altos portos, ou quando eu investi, eu tenho plano de valor de retorno. Planos. Se eu não investir, eu faço tudo de mercado. Vou subir como a mim, ligo 10 anos de recuperação, minha capital como fui. Olha dentro de 15 anos. Lá daqui não há para fazer previsão. O que é por dia? Porque o país está completamente mal. O país está completamente desorganizado. Desorganizado. Porque a 2ª gente só por manhã, e está fazendo, a gente não vai mostrar um outro, para quem que mais é o macho. Não vai mostrar domingos, o que mais é o macho. Juiz está saindo, então, a gente tem razão. É domingo, o PEG tem razão. Mas, a minha querida, a gente não trabalha. A gente não vai ter recebido, o mar. É para que se o negócio, o que não faz? A minha também tem a minha família. A minha problema, essa é a minha morte, a gente tem que até dormir. Hermoso. É essa sim, no canal vai adiante. É bem, também surpreendido com uma coisa. Uma ideia própria da Facebook, ela faz aqui propaganda. Tratores, que em Guiné-Bissau faz cooperação com a China. Como você vê, e tem almoços grátis. Tratores e não sei o que, mangas e máquinas. Máquinas vêm para Gámbia, para vai levantar. entrando aqui na organização de Estado para Estado. Se uma Gámbia, em nenhum momento, interga-se Porto a francês. Na organização de Estado para Estado, e termina. Ele chega lá, levanta aqui materiais. Você canta, quer pagar Porto? 40 milhões de francos se fiados para poder ter aqui coisas. Bota uma atenção. Ela não tem nenhum Porto que precisa fazer de drenagem para limpá-la. Pelo menos, para limpar. Para barcos de grande porte, para poder estar para lá. 40 milhões que é pago a sua peça. Esse aqui, quem recebe? Imagina aqueles que não recebe. Imagina durante um ano, o que é que está recebido na Porto de Gámbia? 400 milhões. Ou não, 800 milhões, 1 bilhão. Será que ele é possível criar uma empresa de drenagem no Porto? É gente mau. É gente, diz para ver o quê? É preferível. E utilizar essa jogada, ela vai buscar coisas de 40 milhões dentro do caminho, ou querem ser 40 milhões, ela deve ser 50 milhões, 10 milhões, ficando para eles na caminho. com uma clima safra com a terra. E guerra, e piagem a ser. E por não contê. Na limita, eu falo, por não contê, um obice, um obice, conferência de imprensa. Mas e foi conferência de imprensa mais infeliz com a memória nesse momento. E conferência de imprensa que está embrulhado com a própria política. Porque se que está embrulhado com a política, como um cidadão normal, ou militante de um partido, ainda temer condições de impedir realização de congresso. Não temer. Ele pode impugnado depois. Sim, senhor. Congresso não é fácil. Ele vai emitir no Supremo Tribunal legitimação de congresso. Tribunal, pode ir olhar como é. Vou fazer congresso fora de eixo legal de lei. Pode falar, olha, congresso, como é fácil, está fora de eixo normal de lei. O tempo volta, o báus não é problema que tem. Para que eu tenha é problema. É isso que tem que ouvir. Senão, não é coisa que não é hora. É, 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 sei lá. É órgão. Que lei não é tribunal. E que a força de defesa na política que tem que vir, que nem a união que é fácil, não. Só porque casa está na tribunal. De que não tirou de aquilo no mundo? De que não tirou de aquilo no mundo? Ela não está na disputa um terreno. Um terreno que é normal não disputar terreno. Vai em baça de casa no tribunal. Tribunal manda para a obra. A mim, que não vai começar a obra. Que lei que estão fixos. Não discutir propriedades. Agora, um bem público, porque é um patrimônio público. Ele pôs que tem na outra coisa. O que é que nós está falando? Lei tem a ver com moral. Ora, que o juiz está para o olhar, dá-nos que não vai provocar. Que dia lá? A luga de materiais que vem de Senegal. Gente que vem de Astro. Gente que vem de toda a região. Movimento que tem para aquele dia. Lá que está falando. Lá que mora até entrar na justiça. Lá que não olha para como? Posição de bolão que não tem. Ele não faz e vai queixar porque está descontente. E cá por aí, tribunal, aquele ato tem que estar praticado cedo porque danos que é provocado naquele dia. Talvez alguém que mora. Imagina se molestrar. Talvez alguém que mora porque despe estão cedo e manda ter idosos tudo na sala. Se não o que gás que idosos tudo na fica à morte. E é para vir de bolão conter que ainda os inapapiar 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 deus. Es tipos de musulmanos que cada vez que que deus e repugnar gente que pensa com ou que muçulmanos puro que trabalha com pensamento na deus. Que muçulmanos que medem deus e que com os deus medem pecador. bolão a própria e que a própria que a mesma dia. Não, bolão conter, quando eu venho falando com a a bom pensa nem casical tipo de pecador. do que você se esse vou falar com uma bucatá 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 iludido com nada vou falar com uma bucatá bucatá comprado nunca ninguém vai pegar a boca agora vem contando e aplicar tipo pegador porque o justiça é muito paralelo ninguém na guinete né poder fazer um tipo de justiça é o som que ela me pensa e que ela quer ser com os alguém que tem capacidade que gostava o som com boa capacidade financeira do conhecimento é bom advogado não pensei que é tão verdade advogado diabo tem que ter outro tipo de justiça mas ainda bem como você não perde a justiça tudo a justiça não perde mas tudo está fazendo a rivalia outro dia seguinte e irmãos e melhor não pensa não será conduzido no país da guerra civil é país não conduzido a guerra civil é porque é positiva de compreender o que acontece entrar procura fazer é procurar falar com uma a nós não dá poder não é volta qualificar essa direção que chate por nós confia nele porque que 351 elementos que faz parte do comitê central que eles é elementos que termina no congresso ele se responde para entre congresso eles que forçam máximo isto quer dizer se pensa que eu consigo fazer congresso porque alguém me impedir fazer se 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 congresso vai analisar na justiça então e não tinha que momento que pgc tem que talanta ouvo tudo que acredita na pgc tem que talanta porque pgc tem que fazer com a eleição e aí já se segunda uma vez que a gente tem que dar a parte na guinê mas só naquele número da falar às vezes é preciso guerra para fazer paz e seguir aquele número miste se nunca assim de paz na sua vida entender como é que tem que conduzir país para não fazer guerra para poder entender paz e pensa que está muito linda e hermoso a osso combate de mim lembra de noventa e oito onde vai guinê 98 você sabe que ele é com o mal mundo que tem que o tobacana fralina e terro tem que fugir na moto ou não poder entender outro não tem que fugir na moto ou não tem que limitar e 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 não tem que fazer olha que tem que fazer olha que problema vou poder conseguir eu poder controlar mas mas vou agora por controle genocídio e o que é por controle genocídio gente não queria muito ódio na guinê a voz o toque de alimentos de madame é como se não olha muito que alimentos de pg alimentos de madame que pode não olha muito o que o peixe você alimentos de pg Quer dizer, é na cozinha, mas tudo, e para via, tudo custa o único chefe e misto controlado. E na luta para controlar a justiça, controlar a Força Armada, e controlar a presidência, e controlar o Estado Maior, e que é para controlar tudo. Um país já que chega um momento em que barco de guerra não chega e tranca. Coisas que não é desembarcado lá, e está proibido nenhum jornalista que pode demonstrar que é que não é desembarcado lá de barco de guerra. Ninguém que pode, tudo cercado. Isso é o quê? Intiminação. Está mitigando o medo. Se você quiser saber o que está lá, é mais fácil o medo. Para ver, isso é uma vital coisa. Um povo ignorante e um povo covarde. Um povo ignorante e um povo que está medo de tudo. E está medo de polão, medo de sombra, medo de socorro. E aproveitar esse conceito para emitir no medo. É toda essa sensação de emitir no medo. Mas é tudo para quê? Será? É tudo de jogadas. Esse desenvolvimento? Esse progresso? Essa democracia? Essa liberdade? Se não, então... Não, não falo, mas você só que eu embalo. Que os grupos que ele cria, para ele repensar a vida. Para ele repensar a vida. Para ele repensar a vida. É caminho. E não leva nenhum vídeo direito. Então, eu não termino. Eu falo para aqueles que acompanham ali. Muito obrigado mais um biaço. E só vou poder partilhar vídeo para aqueles que já têm acesso para o Sotanko, que eu me encantar, avisa como é. Nem entrar para fazer análises com os clientes. Então, aqueles que assistem, assistem. Mantenham pedir sempre para aqueles que podem até partilhar. Para poder fazer alguns também. Para aqueles que têm essa capacidade de avaliar. Aqueles que acham ser visão e outro. E não ia aceitável. Dentro do respeito. Para quem acaba mal. Que está por aí a gente entende. Que é como se fala. Nem que falta respeito a mamar em alguém. O papel de alguém. Ou a própria pessoa que está na papia. O PS não tem tudo. Legitimidade. De contraria. Ideias de cada um. Mas dentro do respeito. Não é terminado pela voz. A continuação de um bom fim de semana. E não fala. Despe. Digo uma. Mais um bias. Obrigado. Passa coragem. Determinação. Um dos maiores médicos. Talvez. Contrabalançar aqui ali. Não está falando. Manga de bias. Despe. Pecadura. E ter a carne e osso. Um dia na casa. A minha própria mãe. Que não vai me falar. Domingos. Coitado. E quem não podia aguentar assim. E na bala. Lembra. A reunião que não teve. A reunião que dura cerca de 8 a 9 horas de tempo. A última coisa aqui. Ficou no galo. E falaram. Com uma. A gente disse que é que é mistério. É mistério para não desistir. É mistério para não alcançar. E fala. Mas a minha domingo. Tudo o livro que eu leio. Ninguém encontra nenhuma palavra que dava na desistência. Ou cansaço. Isto quer dizer. Cada dia que eu leio. É de revitalizar. É de revitalizar. Energia. E força. Para lutar. Para esse povo. É só assim. Para não terminar. Falar com ela. Na tribuna. Domingos. 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 Eu pedi uma mudança. Mas uma mudança. Que foi muito triste para eles. Mas a gente falou. Que mudança que eu não esperava. Nunca sonha com esse tipo de mudança. Porque. Se é assim. Então. É desiludiales. Boca mais na corrida. Que tem de revolta. De outro lado. Mas. Realmente. Na falabose. Na termina pali. Na falabose. Um abraço forte. Um bom fim de semana. Até mais. Nermãos. Não está de onde.